Música Esses são os códigos das minhas ilhas do MySingMonsters Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre MySingMonsters e outros jogos Então, vamos para o vídeo Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Tais de PR, galera, isso é pra trazer mais um vídeo pra vocês, mano E nesse vídeo vou estar comentando sobre duas coisas aqui com vocês Que uma delas pode ser muito ruim pra alguns jogadores E a outra notícia é muito boa pra gente aí que tá conseguindo jogar o MySingMonsters Se tá curtindo a nova atualização Então a primeira coisa que a gente vai estar comentando aqui neste vídeo É que muitas pessoas não estão conseguindo mais atualizar o MySingMonsters na PlayStory Bom, se você estiver tendo este problema, você entra na PlayStory, pesquisa MySingMonsters, não aparece Ou você não consegue atualizar o MySingMonsters É que, infelizmente, o seu celular não é mais compatível com o MySingMonsters No dia 16 de março de 2021 O MySingMonsters postou no Twitter deles Que eles iriam estar aumentando o requisito mínimo de dispositivo Pra estar jogando o MySingMonsters E esse requisito incluía o iOS 11 e o Android 5 A versão do Android 5.0 Lulipop Então, se o seu dispositivo for abaixo de 5.0 no Android E abaixo do iOS 11, né cara? Que eu não manjo disso porque é de iPhone e lá de iPad Você não vai conseguir mais jogar o MySingMonsters, infelizmente Não há nada que a gente possa fazer, galera Foi o próprio MySingMonsters que tomou essa decisão Então, se você ainda consegue entrar no jogo e não precisa atualizar Aproveita porque daqui a pouco o seu jogo não vai estar mais funcionando com essa versão E você não vai conseguir mais jogar MySingMonsters nesse seu dispositivo Que tem a versão de Android abaixo de 5 e do iOS 11 Cara, na minha opinião, isso é muito ruim pra muitas pessoas Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui do canal que já comentaram Que não estão conseguindo atualizar o MySingMonsters Não estão conseguindo jogar Até pesquisei ali, né mano, sobre os celulares Conversei com alguns inscritos Eles mandaram a versão do celular deles Eu olhei, eles mandaram o Android E sim, se concretizou o que a BBB tinha dito Infelizmente, MySingMonsters agora Não vai poder mais ser jogado por pessoas que possuem o Android 4 pra baixo Tem o Android 4.4 O Android ali que foi inferior ao 5 E eu acho isso... Ih, eu acho isso... Eu acho isso muito triste Porque muitas pessoas que acompanham o meu canal Tem o Android ali, né cara? Bem mais baixo do 5 Então, infelizmente, galera Não vai dar pra galerinha tá jogando o MySingMonsters aí A galerinha vai ter que conquistar ali um dispositivo novo Um dispositivo que tem um Android acima do 5 Pra tá jogando o MySingMonsters E isso é muito triste, cara Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam do MySingMonsters E agora, não vão poder mais jogar Infelizmente, F pra todos os players que não conseguem mais jogar MySingMonsters E a segunda coisa que eu queria dizer com vocês aqui neste vídeo É que muitas pessoas também estavam comentando Que na tela de carregamento tem uma silhueta lá atrás Que ela é bem diferenciada, né? De um monstro que parece não ter no jogo E sim, galera As chances disso aqui ser um novo monstro são muito altas Até porque nas últimas telas de carregamento A gente sempre teve novidades e algum pedacinho ali de alguma coisa E com certeza, eu não dou a certeza pra vocês Mas isso aqui tem muitas chances de ser sim um novo monstro Até porque se vocês olharem na tela de carregamento Tem essa silhueta aí desse monstro E se você olhar naquela imagem que eles colocaram da nova ilha Dentro do jogo Que é o mesmo fundo da ilha ali Vou colocar as duas imagens pra vocês verem aí É o mesmo fundo da ilha Não tem esse monstro ali todo acinzentado, né, cara? Então, é quase certeza que isso vai ser um novo monstro aí do jogo Só nos resta agora teorizar sobre o que pode ser isto Então, galera, o que vocês acham, mano? Vocês acham que isso pode ser um novo monstro? Pode ser um novo raro? Pode ser um novo épico? Vamos comentar aí embaixo Vamos discutir sobre o que pode ser isso Dei a opinião de vocês aí embaixo, cara Também dei a opinião de vocês Sobre essa ação que a BBB tomou Sobre os androides, né, mano? De a galera não poder jogar mais Eu sei que isso é pra poder eles abrangerem mais o jogo, né? Porque o androide já era bem, bem antigo A gente já tá no Android 10, né, mano? Tipo, o meu celular, ele tem um Android 10 E esse androide já era um pouco antigo Mas mesmo assim, cara, dá uma dorzinha no coração De saber que tem muitas pessoas Que não vão poder mais jogar My Thingamonsters Eu espero mesmo que todo mundo aí Que tá tendo esse problema de não conseguir jogar Que não tem um dispositivo que tá mais sendo compatível com My Thingamonsters Consiga outro dispositivo Ou consiga mais pra frente, né, cara? Conseguir um novo dispositivo pra tá jogando o jogo Não há nada que eu possa fazer Eu queria poder ajudar a todos Mas acho que isso não tem resolução É um problema que não tem resolução, cara Então vamos torcer pra que algo aconteça E vocês consigam jogar, tá, mano? Eu estou torcendo para vocês Mas então, mano, esse é o vídeo Eu espero que todo mundo tenha gostado Se você gostou, cara, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações É nóis, galera Fui Falou É nóis É nóis